Oi, crianças! Vamos construir algo hoje! Venha juntar algumas formas, colocá-las juntas e fazer algo novo. Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais. Venha juntar algumas cores, colocá-las juntas e pintar algo novo. Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais. Não é maravilhoso? Vamos construir outra coisa! Venha juntar algumas formas, colocá-las juntas e fazer algo novo. Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais. Venha juntar algumas cores, colocá-las juntas e pintar algo novo. Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais. Ah, que criativo! Vamos tentar algo mais? Venha juntar algumas formas, colocá-las juntas e fazer algo novo. Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais. Venha juntar algumas formas, colocá-las juntas e pintar algo novo. Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais. Isso foi divertido! Vamos fazer isso de novo em breve. Adeus! 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 Obrigado.